Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu consegui ganhar mais de 3 mil reais no TikTok com conteúdos gerados por inteligência artificial e quase que 90% desse dinheiro veio em apenas um mês. Então eu acho muito importante compartilhar isso com vocês para vocês terem uma referência do quanto a gente consegue ter oportunidades nesse mercado. Então eu acho que até cabe aqui um pouco contar a minha história como eu cheguei até aqui. E para quem não sabe, o meu canal principal é um canal de finanças, que é esse bem aqui. O nome dele no passado era Finanças em Desenho, então a minha rede principal era o Instagram, estou aqui com mais de 200 mil seguidores. Dei o canal na época em 2019 e eu falava de investimentos, tenho livro escrito de investimento, então sempre fui focado nesse tema, trabalho nesse mercado. Só que o que aconteceu basicamente foi que final do ano passado, ali em meados de novembro, quando o chat GPT foi lançado, coincidiu com a época que o meu filho nasceu e eu basicamente comecei a estudar um pouco sobre inteligência artificial e eu fiquei completamente assombrado, impressionado e eu de verdade entendi que aquilo ia mudar completamente o mundo. E muitas profissões seriam impactadas, muitas iriam sumir e para mim as profissões do mercado financeiro estariam entre as primeiras. Porque basicamente você vai ter inteligências artificiais que vão gerir fundos de investimento, que vão montar carteiras de clientes. Realmente eu não via mais a necessidade de precisarem de gestores, assessores, consultores, já que uma IA consegue fazer esse trabalho muito melhor que humanos. Os humanos seriam necessários apenas para um trato com o cliente, para um atendimento, mas aí a remuneração com certeza já seria muito menor. Salvo exceções, obviamente, quando a gente fala de mercados muito altos, você sempre vai ter ali um contato humano, vai ser mais importante. Mas, diria que muitos desses empregos aí, inclusive de educadores financeiros, que era o meu caso também, provavelmente seriam eliminados. E aí, até com uma forma de defesa, eu resolvi estudar o máximo que eu podia de inteligência artificial. Então, ali em dezembro, eu comecei um estudo desenfreado, comecei a usar o chat GPT, MidJourney, todas as ferramentas que tinham disponíveis. Comecei a seguir vários youtubers gringos, tentando fazer de tudo para aprender essas ferramentas. Então, me capacitei bastante nessa época e comecei a usar muito no meu dia a dia. E eu entrei numa espécie de período que eu estava vendo todas as formas possíveis e imagináveis de ganhar dinheiro com inteligência artificial. Então, qualquer coisa que aparecesse, qualquer serviço, qualquer coisa, eu sou designer de formação, embora não trabalhe com isso já há muitos anos, mas se alguém aparecesse e dissesse, ah, eu quero fazer um logo, eu disse, eu faço, porque eu queria ver quão fácil seria usar as ferramentas de ar para fazer, de fato, um logo. Então, nesses meses, a gente já está fazendo quase um ano isso, eu apliquei a inteligência artificial de diversas formas. Eu creio que eu ganhei mais de 20 mil reais usando a inteligência artificial para fazer freelancer, fazer freelances. No meu tempo livre. E uma das coisas que eu fiz, que foi para mim um dos resultados mais promissores, foi esse canal do TikTok. Talvez vocês não estejam familiarizados com o conceito chamado de canal dark, que basicamente é um canal que você não expõe o seu rosto. Você faz apenas conteúdos. Conteúdos ali explicativos, conteúdos de curiosidades, notícias, ou seja lá o que for, motivacionais. E aí, nessa época, estava coincidindo com um momento que a monetização do TikTok estava pegando um pouco de força. E aí, eu pensei, falei, cara, eu sempre gostei de criar conteúdo, sempre gostei de criar imagens. Por que eu não crio um canal de TikTok dark usando tudo o que eu sei de inteligência artificial? Vou usar o chat GPT para fazer roteiro, vou usar uma outra IA para narrar os vídeos, vou usar um mid-journer para fazer imagens, vou usar uma outra IA para animar as imagens e vou fazer vídeos curtos de curiosidades de mais de um minuto, que era o que era necessário para fazer o TikTok monetizar e vamos ver no que dá. Então, foi um dos testes que eu fiz e foi um teste extremamente promissor. Então, eu trabalhava algo em torno desse projetinho aqui, coisa de meia hora a uma hora por dia para fazer esses vídeos. Então, era super fácil. Vocês podem ver aqui que são vídeos muito bem feitos. Então, se eu clicar aqui no vídeo, você consegue dar uma olhada. Olha a qualidade dessas imagens. Então, eu criava as imagens e animava usando a própria inteligência artificial, o roteiro é feito por inteligência artificial, a narração também, daqui a pouco eu mostro para vocês também a narração com áudio para vocês verem, mas só para vocês terem uma referência. Então, esse tipo de conteúdo é muito atrativo. Resultado. Em pouco mais de um mês que eu comecei a aplicar isso, o meu canal atingiu a monetização. Eu consegui os mais de 10 mil seguidores que precisa. Precisa de 10 mil seguidores no TikTok e mais de 100 mil visualizações em vídeos de mais de um minuto para você ativar a monetização e eu consegui isso em quase um mês. E quando eu atingi isso, o meu canal começou a crescer muito. Eu engatei alguns vídeos com muita visualização, com muita curtida. Então, vocês podem ver que esse meu canal não tem tantos seguidores, já que foi um teste. Em um determinado momento eu parei de testar aqui e comecei a fazer outros testes. Mas eu atingi 56 mil seguidores orgânicos, quase um milhão de curtidas. Se vocês forem ver outros canais, vocês vão ver que essa taxa é muito boa. E aí, olhem o potencial de viralização do conteúdo que eu fazia na época. Então, por exemplo, tenho vídeos que bateram 4 milhões de visualização. Tenho vídeos aqui que bateram 90 mil, 290 mil, 1 milhão e 100, 809 mil, 540 mil. Tudo curiosidade, que são coisas que eu sempre gostei, feitas com imagens de inteligência artificial. Então, eu falava de lendas urbanas, falava de filmes, falava de animais, que é um negócio que eu sempre gostei muito. Tubarões, sei lá, espírito. Então, várias coisas que eu sempre gostei. 1 milhão e 300 mil. Eu sempre gostei de fazer isso. Eu meia até a atenção de alguns perfis interessantes aqui. Quando eu falava de animais, tipo aqui o Biomesquita, que é um dos maiores perfis de animais da internet. 600 mil. Eu, inclusive, criei uma trend, ó, esse meu vídeo aqui no 1 milhão. Esse aqui da Barata d'água, eu acho que foi o primeiro vídeo, assim, que deu muito, muito certo aqui. E que eu fiz, eu acho que o Brasil inteiro fica com medo desse bicho. Porque quando esse meu vídeo viralizou, talvez até algum de vocês tenha visto, se vocês frequentam o TikTok, muita gente começou a fazer conteúdo sobre ela. Só que era um pesadelo meu de criança, quando eu visitei minha família em Macapá, que tinha essas baratas gigantescas, entendeu? Agora eu vou mostrar pra vocês o vídeo com o áudio, pra vocês verem como é. E se eu te dissesse que existe uma barata quase do tamanho da sua mão aqui no Brasil? São conhecidas como baratas d'água, e podem ser encontradas em cidades de clima úmido. Principalmente no norte do Brasil, podem aparecer em grandes quantidades nas cidades em época de chuvas e invadir residências. Infelizmente pra nós, é um dos insetos mais agressivos do reino animal. Como vocês podem ver, fica um conteúdo muito legal. Então ficava uma narrativa, as imagens aparecendo animadas, contando a história. E aí eu ficava, todo dia eu pegava um assunto novo e ficava criando. Usava o próprio chat GPT pra me dar ideias, pra criar os roteiros. Resultado, em pouco mais de um mês, eu já atingi aqui aproximadamente... Isso aqui é uma foto do próprio painel do TikTok. Tá vendo aqui, cadê? Últimos 30 dias. Então eu bati 497 dólares, que na cotação da época já dava quase 3 mil reais. Porque o dólar tava mais de 5 reais, se eu não me engano, na época. Mas no total, eu acabei pegando essa imagem aqui mais atual, que tava com 620 dólares. Então assim, eu achei muito interessante, porque eu vejo pessoas que trabalham a vida inteira pra ganhar um salário mínimo, né? Um mês inteiro, horário comercial, 8 horas por dia, traslado, ficam longe da família. E eu tava conseguindo tirar, aqui com um projeto paralelo, em um mês, quase 3 mil reais, trabalhando meia hora, uma hora por dia, deitado na minha cama, fazendo vídeo sem aparecer. Então eu achei extremamente promissor. Só que realmente eu estava testando várias outras coisas. Inclusive, se vocês quiserem conhecer outros testes que eu tava fazendo, escreva aqui nos comentários que eu mostro pra vocês. Abra o jogo aqui, todo o dinheiro que eu já ganhei com testes de inteligência artificial. Porque eu tô tateando, mapeando as oportunidades que existem nesse mercado, pra eu escolher quais eu realmente gostaria de ganhar dinheiro. Então eu testei criação de livro, testei fazer serviços, testei criar canais desse tipo. Já dei consultorias pra empresas, já dei aulas, já montei treinamentos pra empresas. Então realmente eu já tive várias formas que eu ganhei dinheiro. Vem de cursos, já vem de mentorias. Então eu testei diversas formas já na prática de ganhar dinheiro com o IA. E eu já tenho muito claro na minha cabeça algumas das principais que são as que eu tô me dedicando daqui pra frente. Então essa aqui, que embora seja muito boa, não era uma das que eu achei com potencial tão grande no TikTok. Eu inclusive vou começar um projeto que eu quero tentar criar um canal Dark no YouTube com esse tipo de conteúdo. Me falem se vocês acharem legal que eu posso começar a criar algumas lives mostrando eu fazendo esse conteúdo passo a passo. ir postando no canal e compartilhando com vocês o resultado. Eu acho que é legal, porque alguns canais de curiosidade no YouTube, eu vi canais que chegam a ganhar de 30 a mais de 100 mil dólares por mês, né? Com a monetização, pra fazer canais de curiosidade. Então eu fiquei pensando, falei, pô, aí já é interessante, né? 30 a 100 mil dólares e a gente tá falando aí de 150 a 600 mil reais por mês, né? Com esse tipo de conteúdo. Então é um negócio bem interessante. Óbvio que eu tô falando aqui de canais com milhões e milhões ali de seguidores, mas é o potencial que tem. Então aí eu pegaria esse meu canal aqui e faria os tutoriais mostrando eu fazendo conteúdo. E postaria no outro canal, que seria o canal Dark, e iria compartilhando com vocês o resultado. Pensei nessa espécie de reality show aí, me avise se vocês acham legal. Então basicamente isso aqui é muito interessante, tá pessoal? Criar conteúdo desse tipo aqui no TikTok. Eu já tenho alguns conteúdos aqui também mostrando como eu faço isso, né? Esse tipo de criação de imagem, eu tenho um curso de MidiJourney. Peço pra vocês de novo pra me seguirem no meu Telegram, que é um dos lugares onde eu tô concentrando mais informações aqui sobre tudo que eu aprendo e o que eu ensino aqui de inteligência artificial. Vou criar uma comunidade de inteligência artificial em breve, que vai ser uma assinatura que eu pretendo que seja a maior escola de inteligência artificial do Brasil. Não tenho medo de compartilhar aqui com vocês, porque esse é o meu objetivo. Quero que lá dentro tenha curso de todas as ferramentas, de formas de usar, porque eu gosto muito disso. Eu fico estudando muito ao fundo essas ferramentas, aprendendo, aplicando e trazendo pra vocês o conteúdo. Então quem aqui já acompanhou o meu conteúdo sabe que ele é bem prático, que eu não fico enrolando e realmente ensino as coisas. Então eu vou criar essa comunidade também. E quem quiser, escreva aí se acha legal. Duas coisas. Se acham bacana fazer essa espécie de ao vivo, mostrando como eu criei esse tipo de conteúdo e começar a compartilhar com vocês o resultado dele no YouTube. E também, se vocês querem saber quais foram as outras formas que eu usei pra ganhar dinheiro com inteligência artificial, que eu mostro cada uma delas aqui, o valor que eu ganhei com cada uma e o potencial que eu vejo em cada uma também. Posso compartilhar aqui com vocês, que é justamente por isso que eu resolvi criar essa comunidade, porque eu vejo que tem um potencial absurdo, altíssimo de ganhar dinheiro. Então muitas pessoas vão ter suas profissões substituídas, mas outras aprenderão a usar essas ferramentas e vão ganhar muito dinheiro com isso. Então basicamente eu ganhei esse dinheiro no TikTok, trabalhando 30 minutos, só uma hora por dia. Ganhei o equivalente quase a 2 ou 3 salários mínimos ali, dependendo da cotação, pegando ali o período. Então, creio que isso aqui como uma renda extra pra muitos, porque eu literalmente fiz isso no meu tempo livre. Eu separava ali um tempinho, deitava na minha cama e ficava querendo fazer pelo celular o conteúdo, inclusive, nem pelo computador. Então eu achei muito bacana compartilhar isso com vocês, pra vocês terem uma noção do potencial desse tipo de conteúdo pra criação de canais dark. E obviamente, isso só vai ser válido pros primeiros, né? Porque quem começar agora a criar canais interessantes, com conteúdos interessantes e começar a crescer muito, não vai ganhar muito dinheiro, vai ganhar muito público. E daqui a pouco todo mundo vai saber fazer, a concorrência vai ser altíssima e você não vai mais ter um diferencial em relação a isso. Então a inteligência artificial também é uma corrida. Aqueles que se aprenderem antes e se aplicarem antes vão conseguir ter muito mais oportunidade do que os que fizerem isso depois. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Siga o meu grupo do Telegram, porque é lá que eu vou anunciar quando eu for começar a minha comunidade, eu anuncio meus vídeos lá também. E escrevam aqui nos comentários se vocês estão gostando do conteúdo que eu estou fazendo até aqui, se querem saber desse outro conteúdo aí de como eu ganho dinheiro de outras formas. E também nesse reality show do canal Dark, eu fazendo aqui ao vivo os vídeos pra vocês verem, postando lá pra gente ir acompanhando o resultado. Beleza? Até o próximo vídeo.